Fala galera, o que que fala com vocês? Esse é o Limpio, você está no LPGMePlay e se liga só galera, começando o nosso vídeo aí de Shadow of the Colossus, falando pra vocês a minha teoria em questão das cabras. Até a gravação desse vídeo aqui só foram encontradas 4 cabras, o que acontece galera? As cabras elas fazem referência, na minha opinião, a minha teoria, elas fazem referência ao colosso excluído Kyos ou Griffey, por que? Vamos nessa. A primeira cabra está localizada logo aqui, praticamente na arena do quadrado, o que acontece? O Kyos, o Griffey, ele era um cara, um colosso, um quadruped e ele era muito robusto em relação aos outros colosso, como assim robusto? O Quadratos, praticamente ele é o colosso mais robusto que tem no jogo em questão de quadruped, ele era um colosso assim tipo muito gordo. Obviamente o Kyos, ele ia ser um colosso muito grosso também, posso dizer assim, ele ia ser um colosso robusto, então na minha opinião, essa cabra aqui, ela faz referência a essa parte do colosso. Vamos a próxima então galera. Segundo a cabra galera, que por sinal ela faz outra referência ao Kyos Griffey, em relação também ao Cenobia, o que acontece? Esse percurso que você faz até você chegar na arena do Cenobia, praticamente, e o que acontece? O Cenobia, ele é um colosso muito forte, também agressivo. O Kyos Griffey, ele ia ser muito forte. Quando eu penso em força nesse jogo, eu já penso diretamente no Cenobia, porque mano, se você cai, se ele te atropela, posso dizer assim, se você cai dele, mano, no hard, você praticamente é quase hit kill, ou hit kill, dependendo da sua barra de vida, né? O que acontece galera? Essa cabra aqui, ela faz referência a força que tem no Cenobia e a força que ia ter no Kyos Griffey, não é eu que estou falando. Realmente o Kyos Griffey, ele ia ser um colosso muito forte. Então, quando eu penso em força, logicamente, eu já penso no Cenobia. Estamos aqui na terceira cabra galera, que está próxima da arena do Dirge. O que acontece? A referência é essa. Na batalha contra o Kyos, a gente ia fazer o mesmo lance que a gente faz na batalha contra o Dirge. A gente ia ficar em cima da água, ia fazer um lance, e o Kyos, ele ia bater numa pedra ou numa parede. Com isso, ele ia ficar desmaiado e stunado, e a gente ia pegar e ia dar pinba na nele, ia golpeá-lo, igual a gente faz no Dirge. A gente faz um lance, o Dirge pega, baixa na parede, fica ali parcialmente stunado, desmaiado, e a gente vai dar a pimbada. E essa que é a referência em relação a essa cabra. Veja o posicionamento da cabra galera, o que é bem interessante. Só essa cabra aqui, ela está no chão. As outras cabras, elas estão na parede, ou seja, dá pra perceber que ela faz referência ao Dirge, né? Estamos aqui na quarta cabra galera, e o que acontece? Curiosamente, a cabra está de frente para a arena do Malus. O que acontece? A referência é o seguinte, o Malus dispara bolas de fogo, e o Kyos, ele tem medo de fogo. Ou seja, a referência ao elemento fogo galera, pelo menos na minha opinião, né? Comente aí embaixo se você tem outra teoria sobre essas cabras galera. O vídeo foi esse, tá? Espero que vocês deixem o like aí. Quem for novo, se inscreva. Então é isso aí galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu, valeu e falou!